Agora eu vou abrir esse de coro lindo da escola. A gente vai gravar agora um vlog, né Vitória? Ela trouxe da escolinha agora, é... Ela trouxe da escolinha esses, é... Eu acho que são... São vários... São os menininhos, menininhas, pra colocar a carinha, né Vi? Vamos abrir? Vamos abrir. Agora eu vou abrir. A professora que mandou esse, né Vitória? Agora eu vou abrir. Então abre pra gente ver o que que veio. Olha que legal! Uma festinha. Olha, Vitória, o lobo! Que legal! O lobo! O lobo! O lobo, pra gente fazer o olhinho nele. Lobo! Lobo! Olha esse, o chapéuzinho vermelho! Que linda! E esse aqui... Eu acho que esse aqui é o caçador. E esse aqui... E esse aqui... Acho que é a vovozinha. Então vem! E aqui... Olha que legal pra gente fazer... Um lobo caçador. Gente, olha que legal, né Vi? O que a gente vai fazer? Ah, o que é isso? Uau! Que maravilhoso! Agora a gente vai desenhar a carinha deles, né filha? Vamos! A gente fez aqui agora... A carinha desse ali que vai ficar... Eu vou fazer o lobo! Você vai fazer a carinha do lobo? Eu fico! Olha o olhinho dele, filha! Ficou lindo! Ficou muito lindo! Esse é o nariz dele? Olha, Vitória! Não consegui! Deixa eu ver como é que ficou! E ficou lindo, Vi! A vovó de ar é esse aqui, o chapéuzinho! Agora, olha que lindo ficou o olho dele que você fez! A vovó faz o chapéuzinho! A chapéuzinho vermelho você vai fazer agora? Vai! Vou usar o chapéuzinho vermelho e ajustador! Você fez o chapéuzinho? Essa é o chapéuzinho vermelho, né? Acreditação! Veio essa fitinha aqui que eu acho que é pra gente colar no vestidinho dela, né filha? Não, peraí! Tem que pegar a cola pra colocar! Tá faltando o carinha desse! Então tá bom, eu vou desenhar! Então tá bem, eu vou esperar você desenhar! Desenhar! Eu achei que... Um olhinho, o outro olhinho... Não consegui nada! Não conseguiu? Eu vou te ajudar então, tá bem? Gente, a gente vai colocar eles aqui agora... Vamos colocar assim, filha, ó... Eu acho que vai ficar bonitinho... Vamos ver se os amiguinhos vão gostar? Vamos! Ó, a gente vai colocar... O caçador... O caçador... A vovozinha... O lobo... E a chapéuzinho vermelho! Olha que bonitinho que ficou! Uhum! Faltou você colocar essa cor aqui lá! Olha que lindo! Ah, mãe! Eu já dei nada! Ficou linda a sua atividade da escola! A professora vai amar! Então tá! Vamos deixar aqui... Vamos deixar aqui agora a sua atividade pronta, né, filha? Que ficou bem linda! E agora... Olha, gente! Ficou uma gracinha, né? Ficou uma gracinha! Agora a gente vai mostrar para os amiguinhos esse livrinho de colorir do unicórnio, ó... Quem gosta do unicórnio? Agora o unicórnio eu vou fazer! A gente vai usar agora os lápis de cores, né, filha? Vou! Para colorir ele! Vai ficar bem lindo! Você já começou a colorir um pouco, né? Sim! Tá ficando muito bonito! Aqui, ó... É o matinho! Então a gente tem que colorir dessa cor aqui, ó... O coração! Ó, vamos colorir de verde aqui embaixo! Eu colori! Ai, que lindo! Tá ficando seu unicórnio! O unicórnio, ele é bem colorido, né, Vi? O que é isso? Esse é para você colorir aqui, ó... Tá vendo, ó... O matinho aqui... A gente colore da cor verde! Ou seja... Ó, vamos pegar outro verde! Outro lápis de cor verde! Você já viu o mato vermelho? Viu! Não, eu acho que você não viu! Segura para a mamãe colorir! Não, é tudo errado! Olha para você ver! O matinho é da cor verde! Agora vou fazer um lobo! Olha que lindo que ficou! Será que os amiguinhos sabem colorir também? Termina aqui para a mamãe! Eu também, menina! Olha a nuvem! Que cor que é a nuvem lá no céu? Não sei! É azul! É dessa cor aqui, a nuvem, ó... Olha aqui a nuvem, que linda, ó... Toda azul! Olha que bonito, filha! Você pode copiar essas cores ali, ó... Do unicórnio... Desenha! Ó, a nuvem... Nossa, Lini! Olha aqui, vamos pintar a nuvem, ó... Olha que linda que está ficando! Você está fazendo tudo errado! Eu estou fazendo errado? Uhum! Então, que cor é a nuvem? A nuvem! A nuvem é azul, não é? E tem nuvem branca também, né? Pronto! Agora você vai olhando lá... Olha as cores que tem lá no unicórnio! E vamos pintar aqui! Agora eu vou fazer isso! Você pintou essa nuvem de que cor? De vermelha? Mas sabe o que está parecendo essa nuvem sua? Um algodão doce de morango! Um algodão de morango? É! Então tá! Então faz morango! Porque uma nuvem dessa cor aqui parece um algodão doce de morango! Mas não tem morango! Já acabou! Já acabou, né filha? Né! Você gosta de morango? Gosto! Ah! Esse aqui! Quem que é essa bonequinha aqui? Essa aí é a amiguinha! Não é a LOL? É LOL! A LOL é a LOL! Olha essa caneta que linda, né Vi? Olha! De quem é essa canetinha? Do unicórnio? É! Vitória, o seu desenho está ficando lindo! Esse aqui parece? Lembrando que a Vitória tem dois aninhos, né Vi? Três aninhos! Vai fazer três aninhos, né filha? E ela está começando a aprender a pintar! Vamos mostrar aqui para os amiguinhos qual o próximo desenho que tem nesse livro? Olha Vi, que lindo! Olha que lindo! Tem esse com bolinhas, tem esse outro aqui também, tem coraçãozinho nesse? Tem! Cadê o coraçãozinho? Não tem, tem estrelinha! Ai que lindo! Esse tem coraçãozinho! Aqui agora eu vou fazer um desenho! Ó, deixa a mamãe mostrar esse aqui para você! Ó, tem uma borboleta! Olha esse do castelo! Que lindo o papai e a mamãe! E esse aqui, achei que era dos sete erros, mas é só para pintar! Deu céu e noé no bebê! Então a gente vai ficar colorindo aqui, vamos dar tchau para os amiguinhos! Filha, olha aqui! Dá tchau para os amigos, se inscreva no canal da Vitória, deixe o seu like nesse vídeo! Deixe o seu like! Olha os outros vídeos que a gente tem no canal, todos de brinquedo, tem vlog, brincadeiras, vídeos na praia, de viagem... Agora vamos fazer outra coisa! Vou mostrar carinhas! Então vamos dar um beijo bem gostoso para os amiguinhos! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.